Dentro do fundo falso do caminhão baú, os policiais encontraram 407 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão foi na BR-153 em Rialma, a 175 quilômetros de Goiânia. Para a polícia, o motorista do caminhão disse que receberia 10 mil reais para entregar a droga na cidade. A investigação quer saber agora de onde ela veio. Como o Brasil não é um país produtor de cocaína, essa droga possivelmente veio desses três países produtores, como a Colômbia, a Bolívia e o Peru. Mas a entrada dessa droga para o Brasil ainda não foi identificada por onde ela entrou. As investigações agora vão caminhar para esse lado para tentar identificar a entrada da droga, inclusive para entrar dentro do estado de Goiás dessa droga e as pessoas envolvidas nessa organização criminosa desse tráfico. Horas depois, desta vez na BR-060 em Porcelândia, a 50 quilômetros de Goiânia, policiais apreenderam mais de meia tonelada de droga que estava escondida nessa caminhonete. Um carro batedor fazia a escolta. Conseguimos abordar um casal que fazia a função de batedor, a vigilância nas estradas para essa droga chegar até Goiânia, que era o destino final. Três pessoas foram presas, o motorista da caminhonete com a droga e o casal que fazia a escolta. Um dos indivíduos tinha mais de 40 anos de condenação, dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo a banco. No ano passado, Goiás foi o terceiro estado brasileiro com mais apreensões de cocaína nas rodovias federais. Segundo a PRF, foram mais de 2.500 quilos. Toda a droga apreendida é incinerada com autorização da justiça. Para as forças de segurança, a droga não tem valor algum, por isso a gente incinera a droga. Essa droga, após a apreensão dela, ela é incinerada para a destruição da droga, não voltar para a sociedade. Agora, para as organizações que nós, eles têm um custo. É um custo da compra da droga, um custo da alteração da droga, de toda a logística do transporte da droga até o destino final.